Olá, meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal, eu quero saber, namastê, b**** E eu tô muito bem, obrigado por perguntar Vamos começar mais um vídeo e ó, já vou te deixar bem claro É um vídeo que me deixou assim, bem indignado, bem pé da vida mesmo Não vou ficar enrolando muito não, vamos começar Música Ok, esse é um vídeo sobre um imbecil, um filho da p***, um cretino, um desgraçado Um filho do demônio, um filho do capeta e olha, e tantas outras coisas Um australiano que a maioria das pessoas aqui querem ver assim ó, ardendo no fogo do inferno Porque o filho da p***, tá viu? Ó, me desculpa, você que me conhece sabe que eu não gosto de usar palavrão Mas pra algumas pessoas não tem jeito, esse filho da p***, do caralho Você já vai entender porque eu tô tão nervoso com esse ser Que aliás nem merece esse título, porque de ser ele não tem nada A não ser de uma m***, um monte de p*** junto que se diz ser humano Nossa Emerson, você desse jeito falando tanto palavrão É, falo palavrão sim, eu também fico indignado, eu também fico p*** com algumas pessoas E principalmente com alguns humanos que não merecem esse título E olha, se você pensa que aqui na Austrália tudo é lindo e maravilhoso Já vai se preparando porque aqui tem muita gente do mal também Aqui tem muita gente que merece apodrecer na cadeia Tem muita gente que não merece nada da vida Eu vou te falar de um ser humano, humano, de um imbecil Que um dia simplesmente por maldade resolveu cortar a garganta de um cachorro Só pra ter o prazer de ver ele morrendo É, eu tô falando a verdade, isso aconteceu Hoje está se falando muito aqui na Austrália sobre esse fato Então como eu tomei somente conhecimento desse assunto hoje Eu tinha que ficar indignado, claro E eu tinha também que dividir com você Porque na grande maioria das vezes as pessoas sempre pensam Nossa, a Austrália é que maravilha, um paraíso, blá 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 A Austrália é um país maravilhoso sim A gente não pode achar que tudo é uma porcaria Mas tem muitos problemas e é isso que a gente tem que falar também Então vamos lá, vamos começar a falar desse caso chocante de crueldade Que deixou a Austrália estarrecida Um homem, homem, um monstro simplesmente cortou a garganta do seu cachorro Com uma dessas facas enormes de desossar E jogou ele no quintal de casa pra ele morrer Devagarinho Isso aconteceu aqui em Sydney, na Austrália, tá? Bom, um cachorro foi encontrado quase morto pelos vizinhos Que o levaram imediatamente ao veterinário Pelo menos algumas pessoas ainda pensam, né? Bem, o veterinário que atendeu o cachorro Avisou uma instituição aqui da Austrália chamada Welfare League A respeito do acontecido E a partir daí os inspetores junto com a polícia Começaram a trabalhar no assunto Para fazer alguma coisa contra essa pessoa Que fez tamanha violência contra um animal O nome do autor do crime é Jacob V Eu não vou falar o nome completo Porque você sabe que existe esse negócio de proteção Mas esse filho da p*** se chama Jacob V E se você for procurar na internet Você vai ver o nome desse cretino Bom, essa notícia aconteceu há um ano atrás aqui na Austrália Mas agora todo mundo só fala nisso Então, tudo bem, é um pouco antigo Mas o assunto ainda é muito atual E é claro que quando eu fiquei sabendo disso Eu fiquei indignado Eu fiquei possesso Eu tô cuspindo fogo desse filho da p*** O crime aconteceu em março de 2013 Esse filho da p***, o Jacob Ele foi atuado e culpado pelo que ele fez contra o filhote Que, aliás, era um cachorrinho que tinha apenas 10 meses de vida Na época do acidente Do acidente não Do ataque Mas você acredita que apesar dessa barbaridade A justiça na Austrália foi muito passiva Foi muito tranquila E foi muito boazinha com esse cretino? É verdade Sabe qual foi a sentença desse otário, desse cretino? Apenas 12 meses de prestação de serviços comunitários O que? O que? 12 meses de prestação de serviços comunitários Um homem que faz uma coisa como essa? Esse cretino, esse boçal Deveria estar mofando na cadeia Porque não dá pra gente entender uma coisa como essa O recado que fica aqui A Austrália É que você pode fazer qualquer agressão contra animais Porque nada vai acontecer Então, você que pensa que a Austrália é um exemplo de justiça e tudo mais Esse é mais um exemplo de que as coisas aqui são falhas Sim E não me venha com esse papo de que Ah, mas essas brutalidades acontecem no Brasil Acontecem em qualquer lugar do mundo A gente sabe Mas já que a Austrália é considerada um país de primeiro mundo Um exemplo pra um monte de coisa Não dá pra gente aceitar esse tipo de sentença Você degola o seu cachorrinho Deixa ele sofrer E depois você vai ser sentenciado a prestar serviço comunitário Olha, faça-me o favor, né Austrália, vamos acordar também Eu tô vendo que esse país já tá começando Ó, ó, ó Mas enfim, nem vou ficar falando mal da Austrália Porque eu já tô na fase amarga Porque eu tô vendo muita coisa ruim acontecendo aqui também E aliás, esse é o intuito do meu vlog Eu não quero só te mostrar as maravilhas As coisas fantásticas Claro que é muito bom morar aqui Tem coisas muito boas Mas você também tem que entender que Existem coisas muito ruins Existem coisas cruéis Existem coisas que te deixam de cabelo em pé Enfim, vou voltar pra história desse cretino, desse imbecil, tá? Bom, depois do ataque A Animal Welfare está com a custódia do animalzinho E essa instituição Ela é tão organizada Ela é tão fantástica Que ela tá fazendo um trabalho intensivo Pra fazer com que o cachorro volte a ter uma vida normal Apesar de tudo que ele sofreu no passado Ele tá tendo tudo que você possa imaginar A sua reabilitação tem até especialistas em comportamento E tudo isso só é feito pra que ele volte a ser um cachorro normal E confie novamente nas pessoas Porque querendo ou não Se você pensa que um cachorro não fica traumatizado com essas coisas Fica assim Isso vai ficar pra sempre na memória desse cachorrinho Mas ele tá sendo muito bem atendido Depois dessa história tão brutal e tão triste Bem, a boa notícia disso tudo é que com o sucesso da sua reabilitação Muito em breve ele vai pra uma casa de adoção E aí sim vai encontrar uma nova família Que o ame, que o respeite, que dê carinho E que mostre que seres humanos são seres do bem Ou pelo menos que mostre que seres humanos são seres que tem que ser do bem Que tem que respeitar um animal Eu já disse isso várias vezes Um humano que não respeita um animal não é digno de respeito Isso, já vou até sair do assunto Austrália, seja lá o que for Tá mais do que na hora da gente parar com esse negócio de violência contra animais Tá na hora da gente parar de violência contra qualquer ser Mas eu não vou falar dos outros seres, seja lá o que for Esse assunto é específico sobre animais Tá na hora do humano se conscientizar e fazer alguma coisa Pra proteger os nossos animazinhos Que na grande maioria das vezes são indefesos Um animal só te ataca quando ele se sente acuado Quando ele se sente ameaçado Quando ele está com fome Então se você respeita um animal, se você o trata bem Ele vai te dar isso de volta, tá? Então eu também sugiro que a gente assine mais petições Não só aqui na Austrália, mas no Brasil Em qualquer lugar do mundo que você tiver Para proteger animais indefesos Desses seres imbecis, idiotas, filhos das c**as Que são seres humanos que não sabem respeitar um animal indefeso Bom, então é isso, você me desculpa esse meu mau humor Dessa forma atacada como eu Conversei contigo nesse vídeo Mas tem alguns assuntos que sinceramente me tiram do sério E eu não posso ficar quieto vendo uma notícia como essa Eu tenho que fazer a minha parte A minha parte, de repente, é fazer um vídeo conscientizando Talvez isso seja muito pouco, mas é alguma coisinha E se você fizer a sua parte, passe esse vídeo para frente Ou então passe essa notícia para frente Assine petições, entre e ajude algumas instituições que ajudam animais carentes Ou que ajudem animais que precisam de assistência Cada um pode fazer um pouquinho para a gente construir um mundo melhor É para isso que a gente veio para o mundo Para ser um ser humano melhor E é isso que eu estou tentando fazer Então vamos parar com violência contra animais E outra coisa, uma dica, uma dica boba Você quer ter um animalzinho? Tem tantos animais abandonados que precisam de você Então não compre Adote Faça um gesto que é muito mais bonito E você vai ter o mesmo amor que você teria se você tivesse comprado um animalzinho E pode ter certeza Esse animal que está esperando por você para ser adotado Ele vai te dar muito amor Muito carinho E vai se transformar no seu melhor amigo No seu, ó Seu melhor amigo Viu? Então é isso Eu espero que você tenha gostado Não desse assunto ridículo, horroroso Desse filho da puta Que é um assassino E que no final das contas não aconteceu nada com ele Mas que você tenha gostado principalmente do vídeo Que serviu para te alertar desse problema imbecil que acontece em qualquer lugar do mundo Eu paro por aqui e a gente se vê num próximo vídeo Namastê Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho